Olá a todos, daqui a todos, Manuel, sejam bem-vindos ao meu canal, e hoje temos mais um vídeo da nossa série Didi, Didi, P Didi, Shankom, Spark Dead, como preferirem, e hoje falaremos sobre Kanye West, Kanye West, que foi processado sexualmente por uma antiga assistente de estúdio, que foi processado por violação sexual dentro do estúdio do Didi, então Kanye West, já falamos nos vídeos anteriores, que ele atacou o Didi, e era contra o Didi no passado, agora temos mais um caso de uma mulher que está a usar o exemplo Didi, e está a dizer que o Kanye West me violou no estúdio do Didi, e isso vamos, mais uma vez, entrar naquele tema de que estão atrás de muitas celebridades de cor preta principalmente, e estão a usar o Didi como escudo, porque todos sabem que Kanye West é antissistema, que Kanye West era bilionário, e perdeu mais de um bilhão de dólares por ter ido contra o sistema, e até os dias de hoje, Kanye West está fora do mainstream, Kanye West é apenas acompanhado por pessoas que realmente são seus grandes fãs, e acompanha a sua rede, você não vê mais Kanye West no grande canal de música, no grande canal a dar uma grande entrevista, por quê? Porque ele foi removido por ter sido contra o sistema, e agora temos mais alguém a processar o Kanye West, e a dizer que ele me violou no estúdio do Didi. Mas antes de arrancar aqui o nosso sistema principal, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal. Então, estamos aqui a criar conteúdos da série Didi, está a ser muito bom falar sobre esse caso do Didi, e tudo aquilo que está a acontecer, então eu peço, por favor, que você se inscreva nesse canal. Se inscreva aqui embaixo, ajude aqui no engajamento dos nossos vídeos, e comenta aqui embaixo, Olá Euclides, comenta aqui embaixo, Olá Euclides, porque quando você comenta Olá Euclides, você passa uma mensagem ao algoritmo de que você gosta dos meus conteúdos, e o algoritmo vai pegar esse vídeo e vai passar e entregar para mais pessoas. Então comenta aqui embaixo, Olá Euclides, e ajude no crescimento do canal. Estamos juntos, bora agora para o nosso tema central. Antes aqui de começar o nosso roteiro de costume, temos aqui a matéria que foi publicada no Jornal de Notícias, então temos aqui a matéria, vamos aqui ler juntos, que foi publicada no Jornal de Notícias, que fala sobre o processo do Kanye West. Então, segundo essa matéria, que foi publicada no Jornal Nacional, você vê o título, Kanye West é acusado de violar ex-assistente em estúdio do pedido. Kanye West é acusado de violar ex-assistente no estúdio do pedido. Esse artigo foi publicado no dia 13, ontem, 13 de outubro de 2024. E diz assim o artigo. Depois da queixa por assédio sexual, Lauren Psicciotta, porque isso aqui parece ser italiano, o nome dela, Lauren Psicciotta, garante que foi drogada e abusada pelo rapper. Depois de ser convidada para assistir uma gravação, tudo terá ocorrido num estúdio pertencente ao Chen Didi Comte, ao estúdio do Didi, que foi detido a 16 de setembro, acusado de vários crimes, inclusive sexual. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é que a Lauren foi, ela diz que foi abusada, violada sexualmente pelo Kanye West no estúdio do Didi. E depois diz assim, depois de em junho processar o rapper por assédio sexual, porque ela já processou em junho, antes da prisão do Didi, atenção, antes de prenderem o Didi, ela acusou o Kanye West de assédio sexual. Lauren Psicciotta acrescenta agora que o ex-marido de Kim Kardashian a drogou e violou numa sessão do estúdio para a qual foi convidada, que pertencia a Didi em Santa Mônica, Califórnia, nos Estados Unidos da América, adiantou Petsix. Reparem que a primeira vez que essa mulher abriu o processo contra a Kanye West foi em junho desse ano. E esse primeiro processo que ela abriu foi apenas de assédio. E o assédio que ela falou no mês de junho é assédio de mensagem de texto. Segundo ela, no processo que ela abriu no mês de junho, o Kanye West, depois de ela começar a trabalhar para o Kanye West, começou a mandar mensagens importunas para ela, mensagens vulgares e mensagens sexuais que não lhe deixavam confortável. É isso que ela diz. Ela começou a trabalhar lá, mostrou o Kanye West, e no processo primeiro que ela abriu em junho, só falou das mensagens. Agora que prenderam o Didi, ela está a falar que lhe abusaram sexualmente. Curioso. Por que ela não falou da parte do sexo quando abriu logo o processo no mês de junho? Curioso. Vamos aqui já conversar sobre isso. Contando aqui o nosso texto. A modelo e ex-assistente pessoal de Kanye West, que foi, ela diz que foi obrigada, obrigada a consumir uma bebida misturada com uma droga não identificada. Sentiu-se desorientada a seguir. Horas mais tarde, acordou envergonhada e embaraçada, sem noção do que ocorreu. No processo, diz que só soube do que supostamente aconteceu, muito mais tarde, quando o artista se gabou da noite que passou com ela. Abre aspas. Até aquele dia, a autora não sabia ou pensava que havia sido abusada sexualmente naquela noite. Pós-autora apenas pensou haver sido drogada por um ostente de estúdio, que provavelmente se envergonhou e então assumiu a culpa. Fecha aspas. Destaca a denúncia. E o que essa mulher fazia no passado? Curioso. O que ela fazia no passado? Diz assim. Aos 32 anos, Lauren trocou a carreira no OnlyFans. Ela era modelo do OnlyFans. Ela trabalhava como escorte. Curioso. Aqui não temos nada contra escorte. Então, aqui não temos nada contra as pessoas que trabalham com prostituição. Não é o tema central aqui do nosso vídeo. Se você trabalha com prostituição, é a tua vida. Cuida da tua vida. Ninguém aqui está a falar disso. Aqui o nosso ponto é que ela é modelo do OnlyFans. Ela trabalhava como escorte. Curioso. Ela trabalha como modelo de OnlyFans. Depois diz assim. Lauren trocou a carreira no OnlyFans para trabalhar com Kanye West. Garantindo que o comportamento dele mudou um ano após ter sido contratada. Hum. A partir daí, passou a ser incomodada com mensagens explícitas e vulgares. Depois diz. Terá sido demitida pelo Weapon após ter confessado o abuso em estúdio. Garantindo não ter recebido 3 milhões de dólares de indemnização devidos. Oh. Curioso. Ela quer receber uma indemnização de 3 milhões de dólares. Hum. E essa é que é a mulher. A Lauren. Eu até fiz um screenshot do Instagram dela. Para vocês verem aqui no meu iPad. Acho que eu vou aumentar a luminosidade. Esse aqui é que é o perfil dela. Da Lauren. Então. Essa é uma foto dela. No espelho. E essa é uma foto dela muito hot. No Instagram. She's hot actually. É linda ela. Realmente. Pronto. Essa é uma foto dela muito hot. No Instagram. E. Eu já falei de que nós não temos nada contra aqui. E as pessoas trabalham com OnlyFans. Que é o caso dela. Nada contra. Ou pessoas trabalham com prostituição. Ninguém aqui está a falar sobre isso. Mas só que ela trabalha com isso. E. Antes de pegar o conto dela. Vamos aqui ainda tentar perceber. Como é que. O Kanye West. É encarado. Na. Na comunidade das mulheres pretas. Então. O Kanye West. Ele é músico. Ele é. Alguém. Tem muito conhecido. Tem uma grande base de fãs. A pergunta é. Como é que as pessoas. Não são mulheres pretas. A comunidade inteira de rappers. Como é que a comunidade. Encara o Kanye West. Como é que as suas. Mulheres nesse caso. Como é que as mulheres. Olham para o Kanye West. Porque se você. Por exemplo. Perguntar. Ou te perguntar. Qual é. A tua visão sobre Future. Que é um rapper. Você já sabe. Como é que é o Future. Por exemplo. Trazendo aqui um exemplo. Do Travis Scott. Com mulher. Vocês já sabem. Como é que é o Travis Scott. Com mulher. Se trazer aqui. O exemplo. Do próprio Didi. Também. Você já tem pelo menos. Uma ideia. Como é que é o Didi. Um exemplo. Do Chris Brown. Também já tem uma ideia. Para perceber. Então. Se trazer aqui. O exemplo. Do Kanye West. Vamos aqui. Procurar. Perceber. Qual é a visão. Que as mulheres. Têm. Do próprio Kanye. E. Essa visão. Vamos aqui ver. Num tweet. Que. Fala um pouquinho. Sobre. O posicionamento. Do Kanye West. Na. Em assuntos. Femininos. Né. E esse é um tweet. Que foi publicado. Pela Lily. Do Kanye West. E eu vou olhar aqui. Em inglês. E vou traduzir para vocês. Lá publicou em inglês. Diz assim. Kanye West. Is known. For being. A sweet heart. To woman. Hum. Trazindo para português. Kanye West. É conhecido. Por ser. Um amor. Com mulheres. E essa mulher. Ela é. Americana. Depois diz assim. He once. Saved. A woman. From being. Sexually assaulted. Against a group of men. E depois diz assim. Kanye West. Be a lot of things. But accusing him. Of drugging. And taking advantage. Of woman. Is not him. At all. Depois diz assim. Leoren. Psicota. Is a fucking lion. Ah. Vou traduzir aqui. Para. A português. Ela diz assim. Kanye West. É conhecido. Por ser. Um amor. Com mulheres. E depois diz. Certa vez. Ele salvou. Uma mulher. De ser abusada sexualmente. Por um grupo de homens. Kanye West. Já salvou uma mulher. De ser abusada sexualmente. De um grupo de homens. Esse é um caso. Até que muitos conhecem. E depois diz assim. Kanye West. Pode ser. Muitas coisas. Mas acusá-lo de drogar. E tirar vantagem de mulheres. Não é pelo jeito nenhum. Não é ele. De jeito nenhum. Acusá-lo de drogar. E tirar vantagem de mulheres. Não é ele. De jeito nenhum. Depois ela diz. Que a Lauren. A mulher que está acusando. O Kanye West. É uma mentirosa. De merda. Então. A tradução. A tradução aqui. Literal. É mesmo essa. Que ela diz. Aqui. Nesse tweet. Então. As pessoas. Da comunidade. Principalmente de mulheres. Não importa. Independentemente da. Da raça. A opinião que elas têm. Do Kanye West. É de que o Kanye West. É alguém que quer um amor com mulheres. Até já salvou alguém. De ser abusada sexualmente. E. A Lauren. Ela. É modelo de OnlyFans. Eu fui. Porque. Eu não verifiquei. Se ela tem. Eu não uso OnlyFans. É. Eu não verifiquei. Se. O OnlyFans dela. Está ativo ou não. Então. Quem aí. Poder verificar. Vai lá. Verifica. Se ela tem. O OnlyFans ativo ou não. E deixa aqui embaixo. Nos comentários. Mas. O certo é que. Ela. Não. Ela. Era modelo de OnlyFans. E. Uma das coisas. Que. As pessoas trabalham com OnlyFans. Precisam. Que de público. Tá. Perceber. Eu não estou a dizer. Que ela. Está fazendo isso. Para ter público. Mas. Claro. Isso. Vamos concluir. Depois. De vermos. O resultado. Das investigações. E desse caso. Que aconteceu. Mas. As pessoas que trabalham com OnlyFans. Precisam de público. Elas precisam de ter audiência. Então. É por isso que você vê. Que muitas vezes. Esses jogadores. Muitos empresários. Estão sempre envolvidos. Com escândalos sexuais. Com pessoas. Ou com mulheres. Que tenham OnlyFans. Por quê? Essas mulheres que tenham OnlyFans. Quanto mais audiência. Essas mulheres tiverem. Mulheres que vendem conteúdo adulto. Quanto mais audiência elas tiverem. Maior será o seu cachê. Trabalhando como escorte. Ou trabalhando como prostituta. Porque ela primeiro. Vende as suas fotografias. Vende as suas imagens. De explícitas. Vende no OnlyFans. No Privacy. Muitas plataformas. E. A maneira que ela tem. Para aumentar o cachê. É tendo audiência. Então. Processando alguém. Como Kanye West. O nome dela. Está em todos os portais. Então. As pessoas vão querer ver. Como é que ela é. Sem as roupas. Estão a perceber? E a maneira de fazer isso. É através do OnlyFans. Vão lá pagar. A subscrição dela. E a partir daí. Vão estar consumindo o conteúdo dela. E. Só o fato dela estar acusando o Kanye West. Você não imagina. O quanto de inscritos. Ela está ganhando o OnlyFans. Por quê? Porque todos os portais estão a falar dela. Eu estou a falar dela. Todo mundo está a falar dela. Então. As pessoas vão estar a pegar. O nome dela. Vão estar a procurar. Quem é essa mulher. E a partir daí. Ela vai aumentar. O cachê. Do OnlyFans. Imaginemos que ela por mês. Ganhava. Cinquenta. Cinco mil dólares. No OnlyFans. O fato de falar do Kanye West. Ela sai de cinquenta. Para quinhentos mil. Ou um milhão. Para perceber. A ganhar por mês. E. A partir daquele momento. Para ela. Fazer serviço. De prostituição. Fica mais caro ainda. Por quê? Porque ela recebe muito dinheiro. No OnlyFans. Então. Para você pagar. O serviço dela de prostituição. Ela vai ficar mais cara ainda. Então. Elas fazem isso. Muitas vezes. Para aumentar o cachê delas. E é por isso que você vê. Muita gente que tem dinheiro. Muita gente influente. Está sempre envolvida. Em escândalos sexuais. Com mulheres desse tipo. Né? Que no meu ponto de vista. São os piores tipos de mulheres. Para se relacionar. Por quê? Porque são mulheres. Que vivem de público. Né? Então. Você que é homem. Você que tem dinheiro. Ou tem uma certa. A. Condição. É para. Tem muitas mulheres no mundo. Esse tipo de mulheres. Vem de público. Elas vivem. Manchando a tua imagem. Para perceber. Eu sei que a carne é fraca. Mas pronto. Esse tipo de mulheres. Vivem. Manchando a tua imagem. Então. Se você tiver. Como opção. Pegar ela. Ou pegar uma outra. Pega uma outra. Uma outra. Que é mais low profile. Uma outra. Que. Não vai trazer. Dura de cabeça. Nem para ti. Nem para a tua carreira. Porque você. Se você é alguém. Assim como eu. Que está. Que tem uma certa condição. Está. Para construir alguma coisa. Você já tem estresse. Suficiente. Para perceber. Então. Esse tipo de mulher. Vai ser mais estresse. Na mídia. Para ti. Então. Tenta gerir isso. Elas fazem isso. Voltando aqui. O tema do Kanye West. Para trazer. Mais audiência. Para elas. Querem ter. Mais audiência. No momento. Que elas têm. Mais audiência. Isso aumenta. O cachê. Delas discórdia. Porque eu tenho quase a certeza. Que o OnlyFans. Ela não foi desativado. Ela pode ter deixado de utilizar. Mas. Eu tenho quase a certeza. Que ela não deixou de. De. Não desativou o OnlyFans. Por quê? Porque o Instagram dela. Ainda é um espelho. De OnlyFans. Hoje. Mostrei as fotos dela. Já. Você vai no Instagram dela. E você vai ver as fotos dela. E são muitas fotos. Desse padrão. Já. São muitas fotos. Desse padrão. Então. Esse tipo de fotografia. É foto chamativa. Para OnlyFans. Ou para serviço de discórdia. E. Talvez façam um vídeo no futuro. A falar como o Instagram. É usado para. Para esse tipo de serviço. Mas prontos. Aqui. O ponto que eu agora quero trazer. Né. É de que. O Kanye West. É um rival do sistema. Sendo rival do sistema. O sistema vai procurar tudo. Para bater ele. Então. Já bateram ele. Há 12 anos atrás. Continua a bater. Até os dias de hoje. O sistema está sempre. A bater no Kanye West. O Kanye West. Ainda é tão relevante. Apenas porque ele tem. Uma base de fãs. Tão grande. Que o sistema não consegue destruir. E realmente. Existem músicos. Que são. Tão poderosos. Que mesmo quando o sistema. Tenta destruir. Não consegue. São tão poderosos. E não tem. Tepes sexuais. Para. Chantagear. Que o sistema não consegue destruir. Como é o caso do Kanye West. E também. Como foi o caso do Michael Jackson. São músicos. Tão poderosos. Que tem tanta fama. E tanta influência. Que o sistema não consegue competir. Mas não apenas. Fama e influência. Mas também. Não tem. A parte podre. Ou seja. Não tem. Tepes sexuais. Eles com homens. Ou coisas assim do gênero. Para o sistema utilizar. E chantagear essas pessoas. Está a perceber? Então. O que é que vai. Acontecer. O que vai acontecer. É que. O sistema vai utilizar o Didi. Como um meio. Para destruir. Todo homem preto. E eu sim. Vou trazer mais uma vez. A carta racial. Vou trazer a carta racial. O sistema vai utilizar o Didi. Para bater. Todo homem preto. Influente. Da indústria. Do entretenimento. Porque falando. Da carta racial. É importante. Por quê? Principalmente. Num país. Como os Estados Unidos da América. Onde havia uma segregação. Há mais ou menos. 60 anos atrás. 50. 60 anos atrás. E. Por que é que eu falo. Só. Focando. Na parte preta. Porque. Se você for reparar. Nas orgias. Freak office do Didi. Participava todo mundo. Didi não discriminava. Quem entrava. Você vê que. Nos freak office dele. Todo mundo entrava. Todas as raças. Você vê. Pessoas do nível. Do Leonardo DiCaprio. A participarem. Das festas do Didi. E todo mundo sabe. O que aconteceu lá dentro. Do DiCaprio. E você vê que. O sistema. Não está atrás dessas pessoas. Por que é que o sistema. Não está falando do DiCaprio. Por que é que não estão a falar. Da lista. Do Jeffrey Epstein. Por que é que não estão a falar dessas pessoas. E a lista do Jeffrey Epstein. Que até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Continua fechada. A sete chaves. Pelo governo americano. Por que é que. Tanto. Donald Trump. E agora. Joe Biden. Por que é que nenhum deles. Está a destapar. E a revelar para o público. A lista. Das pessoas. Que participaram. Nas orgias sexuais. Freak office. Do Jeffrey Epstein. Qual é a diferença entre essas duas. A diferença. É que. Na lista. Do Jeffrey Epstein. E se você não sabe. Esse caso do Epstein. Pesquisa. Euclides Manuel Epstein. Epstein é. E-P-S-T-E-I-N. E-P-S-T-E-I-N. Euclides Manuel Epstein. Você vai perceber. Que é um caso. Muito semelhante. Com o Didi. Mas. Epstein. É para. As elites. Políticas. E de negócios. O do Didi. É para. Entretenimento. Entertainment. É para músicos. Produtores. Essa polêmica do Didi. E do Epstein. É para. Realeza. Para políticos. Para. Pessoas de negócios. Coisas assim do gênero. Por quê? Porque na lista do Epstein. Tem. Pessoas. Que. Controlam. Quase toda a cadeia industrial do mundo. Quase. Todo o sistema financeiro do mundo. Estão todos na lista do Epstein. Quase todo o sistema político do mundo. Existem todos os rumores de que nomes como Bill Clinton, ex-presidente americano, nomes como o próprio Biden, nomes como Donald Trump, nomes como o príncipe Andrew, estão todos na lista do Epstein. Príncipe Andrew do Reino Unido. Estão todos na lista do Epstein. E por que estão guardando a lista até os dias de hoje? Por que não estão a revelar? Por que é mais fácil bater em Didi e Kanye West e não nas pessoas que participaram nas orgias do Epstein? E você já sabe a resposta. Isso conta nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, não só lá, mas pronto, que é o nosso exemplo daqui, mas vamos aos americanos, mas não é só lá. Preto é culpado até provar sua inocência. Pessoas assim como eu, pessoas assim, nós somos culpados até provarmos a nossa inocência. Infelizmente é assim. Nós somos tão culpados que mais de 50% da população carcerária dos Estados Unidos da América é preto. Das pessoas que estão presas. Então, o Kanye West, só o fato de estarem a bater nele, quer dizer que ele já é culpado. Ele agora é que tem que lutar para provar que ele é inocente. Está a perceber? Mesmo nós temos aqui vários indícios de que essa mulher pode utilizar o Kanye West apenas para se laçar ainda mais, para vender mais conteúdo e ganhar mais inscritos no Influenço. E depois tem outra coisa. Pessoal, esses estúdios de música, tudo o que acontece lá é consensual. As pessoas que vão na indústria, que entram na indústria musical e começam a participar nos estúdios de música, a fazer gravações com pessoas que têm uma certa fama, como Kanye West. Pessoal, tudo é consensual. Você não vai me dizer que ela entrou num estúdio, que apesar de ser do Didi, isso já não interessa. Mas o fato de ela ter entrado num estúdio, e ela bebeu, ninguém lhe obrigou, percebeu. E tem um outro ponto, tem outro ponto. O Kanye West tem que provar que foi tudo consensual. Por quê? Porque o fato de ela falar que ele violou, tudo já cai por peso do Kanye West. E nós já falamos de que na indústria da música, esse é o sacrifício que muitos fazem. O sacrifício que muitos fazem é se vender pela fama, se vender pelo dinheiro, se vender pelo sucesso. E infelizmente essa é uma agenda que já existe na indústria da música já há muito tempo. Isso não é de hoje. Então, agora, o Kanye West vai ter que lutar para provar sua inocência. E vão utilizar o Didi, vão ver sempre qual é o próximo homem preto, que vão derrubar, utilizando o caso Didi. Porque como o nome do Didi está tão manchado nas redes sociais, está tão manchado na mídia, na mente e na boca das pessoas, pelo fato de associarem o Kanye West com o Didi, muitas pessoas vão nunca pensar que ele realmente também fez. E não vão chegar até o ponto de talvez pensar, digo, Kanye West é alguém que está aí contra o sistema. Vai perceber? E assim como Kanye West está aí contra o sistema, qualquer homem preto que já foi contra o sistema, item está aí contra o sistema, e esse homem participou nas festas do Didi, esse homem vai ser derrubado. Vão fazer de tudo para derrubar esse homem. Vai perceber? E a pergunta é, quem é que não participou nas festas do Didi? Quem não participou? Quais todos participaram? Toda a igreja participou nas festas do Didi. Não só o Free Clothes, mas também as festas de angariação, de donativos, de fundraising. Quais todos participaram nas charities, nas caridades do Didi? Então, isso vai ser usado, ele vai ser usado como um meio para destruir todo homem preto que foi contra o sistema. Mas vamos ver, vamos acompanhar esse caso, porque o processo foi aberto, no dia 13 de outubro, mas vamos acompanhar o caso e ver até onde é que isso vai dar. E também, se haver outros nomes, ou se haver outros nomes que foram revelados, eu vou trazer, claro, aqui o conteúdo e trazer para todos vocês todo nome que foi revelado que estiver associado com o caso Didi. Mas eu quero ouvir a tua opinião, quero ouvir o teu ponto de vista sobre o Kanye West ser processado de abuso sexual dentro de um estúdio do Didi. Comenta aí embaixo para ouvir o teu ponto de vista e partilha esse vídeo. Partilha esse vídeo nas redes sociais para as pessoas terem conhecimento desse desenrolar do caso Didi. Se inscreva aqui e ajude no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. O próximo vídeo.